Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz e Deus a todos. Bora começar mais um vlog aqui no canal, mas antes quero desejar um dia abençoado a todos vocês, um dia maravilhoso. Que Deus prepare tudo que você tem por necessidade, prepare pra gente aqui também, que Deus nos dê muita saúde pra desfrutar das bênçãos recebidas de Deus. Agora são sete e quarenta da manhã, gente. Hoje eu me dei ao luxo de dormir até seis e meia. Ai, ai, tô naquela vibe assim, parece férias, mas eu não tô de férias, porque eu continuo trabalhando normal, né? Não tô de férias, não. Tô trabalhando todos os dias, continuo cuidando dos grupos, né? Enfim. Aí, só assim, né? Eu acabei acordando quatro e meia da manhã, aí o Xande levantou, foi trabalhar. Era pra eu ir pra São Paulo hoje, eu tava combinando de ir lá no Brás, né? Mas, aí eu falo, quando a gente pensa muito, a gente acaba não fazendo as coisas, né? Quando você tem que fazer alguma coisa, simplesmente vai. Você começa a pensar, você não faz. Aí eu comecei a pensar, falei, poxa, vai tá tão lotado lá, né? Nossa, né? Porque aí eu ia de carona com o Xande, ele já me deixava na estação, né? Cinco horas, ia trabalhar e depois ou eu voltava de ônibus, de Uber, enfim, né? Mas eu ia pegar o trem assim que o Xande... Assim que o Xande fosse trabalhar, né? Já era pra eu estar lá. Mas, eu comecei a pensar muito, acabei no indo, né? Eu queria ver uma sandália pra mim. Nada, nada chique. Uma sandália mesmo pro dia a dia, sabe, gente? Confortável, bonitinha, né? Pra eu poder usar com os vestidos aí de verão agora, né? E aí eu ia ver mais algumas outras coisinhas lá, mas era coisinha assim também. Não era coisa que necessitava já por agora, né? Mas, enfim, aí eu acabei desistindo, né? Aí eu fiquei respondendo comentário, aí depois eu acabei pegando no sono e cochilei mais um pouquinho até seis e meia. Mas já levantei, já coloquei todo o lixo pro coletor, juntei tudo, organizei o quarto. A Mel e a Tissa tão dormindo as duas bonitas. A Tissa não levantou nem pra dejejuar. Tá lá dormindo. Ontem, eu não gravei pra vocês o dia de ontem, né? Mas, ontem, a Amanda deu banho nas duas. Deu banho nas duas, gente. As duas pensou que ia virar o ano sem tomar banho. Deu banho nas duas, né? Aí a gente dá aquela catada, olha se tem alguma coisa, né? Ou porque elas molhadas é melhor, principalmente a Tissa, porque ela é toda preta. Então, é melhor pra gente dar uma olhadinha, limpamos a orelha dela e dá trabalho, gente. Toma tempo. Aí, deixamos elas bem limpinhas. Aí a Tissa tá lá, bela e formosa dormindo, né? Ontem ela tomou banho deitada na bacia, porque a Amanda coloca a bacia no chão e abre o chuveiro, né? A bonita tomou banho deitada, gente, dentro da bacia. Parecia que tava no ofuror, sabe? Ela é demais. Também, 13 anos com a gente, né? Já tá mais que acostumada a tomar banho, né? Ela toma aí dois banhos no ano, né? Cada seis meses a gente dá um banho nelas, né? De esfregar mesmo, limpar, ver se tem algum bichinho. Embora eu dou remedinho pra elas tomarem, né? Mas eu tenho esse cuidado, principalmente aqui na chácara. Mas, enfim, aí elas tomaram banho. Aí, fiquei arrumando algumas coisinhas. Fiz algumas publicações que eu precisava fazer, né? Cuidei dos grupos. Fiz inscrição pro grupo novo, que tá acabando o prazo, né? Até dia 30. Hoje é dia 28. É até dia 30 pra estar entrando no grupo. Por quê, gente? No dia 2, cedinho, a gente vai iniciar, tá? Às 7 horas da manhã eu vou tá iniciando o grupo. Por quê? Já começa o dia no foco, já começa o ano no foco. É só o tempo de passar as festividades. E aí, eu cuidei dos grupos, enfim, né? O Xande chegou do serviço. Eu fiz um almocinho pra gente. O Xande chegou do serviço. Aí, ele aspirou a piscina, que ele colocou produto. Aí, aspirou a piscina pra já ir deixando ela limpa, né? Porque vão ser dois dias aí, praticamente o dia todo, brincando na piscina. Então, é... A gente vai ter que ter um cuidado a mais aí. Então, aí ele aspirou a piscina e eu fico sempre ali em volta ajudando. Um pouco eu ajudo ele a puxar as mangueiras. Depois, eu vou dando uma catada no jardim. E aí, depois, a gente decidiu pintar a parte da piscina. Por quê? Ele comprou uma tinta azul, gente, que ele pintou a piscina... É... Nessa última férias que deram em seguida pra ele. Que eu até tava de repouso e eu não podia ajudar ele. E aí, ele falou assim... Não, eu vou pintar. Aí, ele comprou essa tinta azul. É uma tinta boa, só que ela é uma tinta interna. E ele passou lá. Que era a tinta que tinha, ele pegou e passou. Tipo assim, não durou três meses. Não durou três meses. Porque ele saiu de férias. Foi depois que eu fiz a cirurgia. É dois meses, gente. Durou dois meses a pintura. Né? E aí, saiu tudo. Começou a descascar e já ficou aquelas manchas pretas, sabe? Aí, ele falou... Ah, Pri, tá muito feio pras fotos agora, né? No final do ano, né? Aí, ele falou assim... A gente tem ainda lá tinta? Então, vamos fazer o seguinte. A gente passa só pra limpar. Depois, quando ela sair, a gente compra uma tinta própria externa. E até porque... Agora, no final de ano, é mais caro. Tinta, tudo é mais caro. Porque o pessoal fica em casa. Normalmente, quer pintar a casa pra virada de ano, né? Então, até o material acaba ficando mais caro. Aí, como a gente tinha tinta, nós pegamos ali. Aí, juntou eu e ele. Lixamos ali a parte em volta do... Aquela piscininha redonda, né? Em volta da hidro ali. A gente lixou ela, né? Pra tirar a tinta solta. E passamos. Aí, em seguida, veio a Amanda, o Kaique. E começaram a pintar ali. E eu sei que não deu uma hora de serviço. A gente pintou tudo. Pintamos até ali em volta, ali, onde vai aqueles balaústres, sabe? Pra ficar uma visão mais bonita. Eu queria ter comprado uma tinta bem vibrante, sabe? Por exemplo, um pink, né? Um laranjão. Poderia ser um azul, mas um azulzão, né? Bem, sabe? Aquele benhão mesmo. Pra pintar. Só que aí, ele falou, Pri, ele viu o preço. Ele falou que tá quase 280 reais uma latinha. Aí, eu falei, pra área externa, né? Eu falei, quer saber? Então, deixa. Depois que passar essa época de festas aí. Aí, a gente passa, né? Uma tinta boa. Só que aí, eu queria fazer... Eu vi um vídeo, mas nem tudo que você vê no vídeo é verdade, né? O pessoal compra um líquido que parece thinner. Acho que é TPU, alguma coisa assim. Você coloca num frasco e coloca pedaços de isopor. Mexe e vai diluir. E depois você passa, ele é transparente. E ele hipermeabiliza. Aí, eu pensei o quê? De pintar com uma tinta bem bonita, né? E passar essa misturinha por cima pra hipermeabilizar, né? Porque eu acho que assim iria durar mais, gente. Porque ali é uma área aberta. Toma muita chuva, muito sol. Então, é difícil. Até a tinta externa não aguenta. Cada dois, três meses tem que tá pintando mesmo, né? Mas, enfim, aí a gente fez isso aí ontem, né? Pra preparar a chácara aí. Hoje, eu não sei se a gente vai fazer muita coisa. Ah, eu posicionei o fogão já lá também. O fogão industrial. Bujão, já tá no jeito, né? Porque vai ser feito dois almoços. A nossa virada de ano vai cair dia 31, cai domingo. E dia 1º, segunda. Então, como caiu num domingão, normalmente dia 31, quando cai, assim, dia da semana, a gente combina o quê? A noite, prato. Então, a pessoa chega, por exemplo, 8, 9 horas da noite em casa, aí passa a virada, né? Aí a gente faz a virada. No dia seguinte, almoço e come tudo que sobrou durante a tarde. Brinca na piscina e tal. Mas esse ano, dia 31 caiu no domingo. Então, pro pessoal não ficar o domingo inteiro em casa, esperando anoitecer pra vir, a gente combinou o quê? Dois almoços. Faz o almoço no domingo, que é dia 31. À noite, uns pratos. Eu quero ver se eu vou no mercado, acho que amanhã ou dia 30, e compro umas frutas pra colocar, pra fazer à noite, né? Umas frutas na mesa. Aí o pessoal faz uns pratos também. E no dia 1º a gente faz também um almoço, aí um churrasquinho, né? O pessoal brinca na piscina. E aí tudo que sobrar vai consumindo durante o dia 1º aí, né? Mas enfim, tô bem empolgada, bem feliz aí, né? E vamos aproveitar, né, gente, esses momentos. Eu até falei, nossa, a gente devia combinar mais vezes, né? Mas acaba que pra todo mundo é corrido. Gente, eu quero aproveitar essa oportunidade e eu quero mandar beijo pra algumas pessoas que foram lá no posto onde o Xande trabalha, abasteceram lá. Aí falaram assim, ah, e fala pra Pri, manda beijo pra gente. Para Marinês e Orlando, um super beijo, que Deus abençoe grandemente pelo carinho. E Claudete e Miriam, um super beijo pra vocês aí. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Quero aproveitar também essa oportunidade, mandar um super beijo a todos vocês aqui do canal que estão comigo há muito tempo. Tem gente que está comigo desde a época do Sobrado. Às vezes eu comento alguma coisa, ai, gente, lá no Sobrado era assim, ai, Pri, eu lembro, eu te acompanhava naquela época. Eu quase não comento, mas eu te acompanho desde aquela época. Então, Deus abençoe grandemente a você que me acompanha desde o início do canal. A você que chegou quando a gente mudou aqui na chácara. A você que está chegando agora. Um super beijo. Sejam muito bem-vindos. Aqui, gente, eu faço tudo muito simples, mas é feito com muito carinho, muito respeito a todos vocês aí, né, do outro lado. Eu sempre penso, e agora, o que que... Eu sempre penso assim, passar algo motivador pra vocês aí, tá? Então, quero agradecer vocês, né, mais um ano aqui com a gente, né. Eu creio que o ano de 2024 vai ser um ano aí bem... Não vai ser um ano fácil, né, porque nunca é fácil, mas vai ser um ano de muitas vitórias na nossa vida. 2023 foi um ano, assim, bem desafiador em vários quesitos pra gente, né. Mas glória a Deus que nunca faltou pão na nossa mesa, a saúde, né. Deus tem preparado bênçãos espirituais e materiais pra gente também, né. A gente não pode falar só do material. Deus tem feito grandes obras, assim, espiritual na nossa vida, né. Na minha vida, na vida dos meus filhos, né, do meu esposo, na nossa casa. E Deus tem preparado muita coisa material também. Até o Xande falou, você fez retrospectiva, né. Eu falei, não, Xande, eu não fiz. Mas, Deus preparou da gente comprar o colchão, que era uma coisa que eu precisava muito, né. Hoje eu já não fico sofrendo com dor nas costas. Deus preparou da gente fazer o muro, né, que precisava fazer lá. Deus preparou da gente colocar calha na casa, né. Que a gente também tinha necessidade. Ainda tem uns detalhes pra gente arrumar aí. Algumas telhas pra trocar. Porque uma telha trincada é o suficiente pra entrar água. Mas, eu creio que a gente vai vencer nesses processos, né. Deus preparou também a minha cirurgia, né. Que eu fiz a cirurgia. Retirei as peles do pescoço após emagrecer 71 quilos. E, agora, dia... Agora, em janeiro, né. Eu só não vou dar o dia certo, porque tá entre dois dias. Eu vou passar de novo pelo procedimento, tá. Em janeiro. Então, passando as festas, eu já vou correr com tudo aqui. Deixar a chácara roçada, limpinha, agilizar tudo. Porque eu vou passar de novo pela cirurgia. Porque ainda sobrou pele. Depois que desinchou tudo, ainda sobrou pele. Então, ficou um reparo. Eu só não sei se vai ser feito do zero, tá, gente. Se vai ser um pequeno furo, se vai ser corte de novo. Mas aí, a gente vai se falando, tá. E eu vou mostrar, sim, pra vocês tudo que acontecer. Que eu sei que tem muita gente do outro lado aí que pretende fazer porque emagreceu muito também, né. Então, por isso que eu tô passando a minha realidade. Sim, eu vou precisar fazer um reparo nessa cirurgia, tá. Então, Deus preparou essa cirurgia. Deus preparou, né, a formatura da Amanda que foi no começo do ano, né. Deus preparou também. Deus preparou do Kaique passar no Senai em primeiro lugar. Fez o primeiro semestre. agora, a empresa já chamou ele, já contratou. Então, é... O ano não findou e Deus tem feito grandes obras na nossa vida e a gente tem que, sim, contar as obras que Deus tem feito, né. Mas, enfim, gente. É... Quero desejar um dia abençoado. Quero já desejar também pra você aí porque muitos, é... Nos últimos dias do ano vão viajar, acabam não vendo vídeo, né. Mas eu quero desejar um feliz 2024 pra todos vocês com muita saúde, muita paz, né. Eu creio que Deus dando saúde pra gente, dando paz, né, o resto a gente corre atrás, né. Mas que Deus abençoe cada um, que nunca falte o alimento na sua vida, que Deus te dê saúde aí do outro lado, que Deus prepare o que você tem por necessidade, que 2024 seja um ano repleto de realizações aí na vida de cada um, né. E na minha também. Olha onde tá a bonita que tomou banho, ó. Olha lá. Tomei banho deitada na banheira, mamãe. Essa daí gosta do banho. Tomou até deitada. Olha só, gente. Como que está o jardim. Vou mostrar pra vocês rapidinho. Coloquei esses dois bonitos aqui, mas eu tenho que fazer replante neles. Amanda tá colocando o carro pra cá. O carro dela tem uns cinco dias que tá do outro lado. Olha só, o que é muda de orelha de elefante. Ó. Muita muda, né. Vamos dar uma olhadinha na nossa suculenta que eu mudei elas de lugar porque elas estavam, gente, sofrendo. Ó. Olha essa daqui como já tá ficando bonita. Bonitinha aqui, ó. Já estão pegando vidas, meninas. Ó. Ó que é raiz aqui, ó. E vai sair muda. Aqui, ó, também. Aqui vai sair outra muda. Eu tinha feito uma muda dessa daqui, ué. Nem eu tô achando minhas plantas. Ah, tá. Tinha saído uma haste daquela ali, aí eu finquei aqui, ó. E ela pegou. Depois eu vou passar pra um outro vaso. Aí teve uma seguidora que falou de uma planta que estava perto da suculenta, mas eu não sei qual que é, gente. Eu li o comentário dela e eu não sei qual que é. Eu não sei se é essa daqui a chifre de viado que ela falou... Deixa eu ver aqui. Ela falou de uma planta que se não molhar cai. Que ela comprou uma muda. Eu não sei qual que é, gente. Se não molhar ela cai. Não vou saber falar agora. Eu sei que tem essa aqui que é o chifre de viado. Ali é orquídeas. Essa daqui é a lambari. Tá? Tem vários tipos de lambari. Não vou saber dizer em si. Essa daqui é a peixinho. Ela falou que está na direção das suculentas. Aí tem a rosinha do sol que ela tem uma aqui e tem uma lá que ela está já forrando o chão todo, né? Mas eu não vou saber dizer qual que é. não sei, gente, o nome. Porque tem bastante plantas aqui. Ela teria que falar perto de onde realmente está a planta para eu conseguir só se for a que está lá na varanda. Tem uma lá na varanda que ela é uma samambaia achorona. Tem umas suculentas lá perto também. Não sei se pode ser ela que a flor está perto de umas suculentas. Essa achorona ela tem que molhar mesmo senão as folhinhas caem tudo. Ela chama samambaia achorona, tá? Mas aqui eu não sei qual que seria. Aí vamos para cá, ó. Aqui já vai abrir os botãozinhos. A brinco de princesa está abrindo. Olha que linda. E vamos para a nossa queridinha aqui, ó. Olha só. Logo vai abrir. Ai, eu queria que abrisse todas. Pensou? Todas abertas para eu filmar tudo junto, ó. Olha só. Gente, ó. Olha isso. Muito linda, né? Tem que admirar porque não é sempre que sai flor. Depois a flor vai embora, né? Aí tem que podar igual essa aqui para poder vir floração nova, né? Os bebês, ó. Estão bonitinhas. Mas é isso, ó. Isso aqui é uma meta para o ano que vem, ó. A gente tentar usar essas pedras aqui, né? Mas é isso. Olha como que está a nossa casa, nosso lar. Muito bom. Outra meta que eu estava falando para o Xande é comprar o produto para jogar aqui para tirar o queimato para ficar só grama. porque o queimato, ó, sobe rápido e a grama ela fica baixinha por dois, três meses. Gente, com três meses que a grama começa a cobrir o pé. Ou seja, não precisaria roçar sempre, né? Se fosse só grama, tá vendo? Mas como tem a parte de mato, aí eu falei para o Xande, essa é uma opção aí para a gente tratar o ano que vem, né? Mas é isso, ó. Tá vendo, ó? O que é grama, ó, demora subir, né? Olha lá, os pássaros. Tá vendo lá? O mato já está subindo, né? E aí é onde... Bom dia, flor do dia! Bom dia! Olha que lindo aqui, gente, ó! Ó, 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 ó! Olha, gente, os meus rabos de macaco. Olha o que é botão! Pensou se abrir tudo de uma vez isso aqui? Olha que gracinha! Olha isso! E tá cheio de botãozinho aqui, ó! Todas essas pontinhas vermelhinhas, ó lá, ó! São botões, ó! Semente nunca deu! Esse rabo aqui nunca deu semente. Vamos ver se esse ano ele dá um pouco de semente aí. Ó, isso aqui não deu, não. Mas tem um aqui que tá com florzinha. Já abriu, ó! Já tá até fechando já, ó! Mas, olha só, aqui o mato já tá subindo já, tá vendo? Mas a grama em si tá baixinha. Aí a gente é obrigado passar a roçadeira por causa dos matos que crescem, né? E aí aqui é uma... É um projeto que a gente quer jogar o produto aqui pra manter só a grama. Que aí acaba sendo menos trabalho pra gente, né? O produto em si não é barato. Ele custa em torno aí um vidrinho pequenininho, acho que de 100ml, 80 e poucos reais. Aí você dilui, coloca na bomba e joga. Ele mata só o que é mato. Grama não. Sabe? Grama ele não mata. É o capina plus. Ele mata só o mato que está na grama. Mas a grama continua intacta, né? Então, a gente precisa passar esse produto. Mas, enfim. Aí é uma das metas pro ano que vem. Bom, então aqui tá assim, tudo florido. Onde o Xande aspirou a piscina, como eu falei pra vocês, ó. Tá limpinha a piscina. Porque ficou escura do pessoal brincar, a gente brincar. Ela tava limpinha. Depois amanheceu bem escura. Aí o Xande colocou o produto, deixou decantar e onde ele aspirou. e aí nós aproveitamos. Tava bem feio aqui, ó, gente. Não sei se vocês vão lembrar, mas tava muito feio. Acabei não gravando que tava sol também. Aí, em volta ali, ó, já tava tudo preto de marca de chuva, muita água. Lá, ó, embaixo também, aquela parte de cima. Aí cada um foi pintando um pouco, né? Aí o Xande pintou a parte de fora, a gente veio pintando a parte de dentro, pintamos aquela parte ali. só pra ficar mais higiênico agora pra virada de ano. Mas aqui que eu falei pra vocês, eu queria comprar uma cor bem vibrante, pintar em volta ali, pintar embaixo e fazer aquela misturinha que diz que hipermeabiliza, né? E passar, porque aí eu acho que duraria mais, né? Mas vamos ver aí como que vai ser durante o ano. Mas aqui, ó, já tá meio que no jeito já, né? Aí é uma sujeirinha ou outra que a gente vai limpar, né? Até chegar o dia aí da virada de ano. Aí, aqui, ó, eu não sei se é essa daqui, ó, pode ser que ela esteja falando dessa, que aqui tem umas suculentas, essa daqui, ó, é a samambaia chorona, tá? Se por acaso não for, aí você fala perto da onde ela está, se ela está lá no jardim ou se é essas suculentas aqui, tá? Prontinho, gente, voltei aqui. Então, é, essa mesa aqui, eu sempre deixo ela aqui porque ali tá a pia bem próximo, tem a churrasqueira lá do outro lado, fogão que depois eu vou mostrar pra vocês. Porém, né, normalmente a gente vem comer aqui na hora do almoço, né? Na hora do almoço, porque agora de manhã o sol tá lá, tá daquele lado, dos quartos. Na hora do almoço, quando dá meio-dia, o sol começa a virar e aí ele vem bem de frente aqui. E como aqui é céu aberto, pode ver, não tem prédio, não tem casa, não tem nada, o que que acontece? O sol, ele pega todo aqui, tanto que ele chega quase pegar nessa pia da cozinha aqui de fora, tá vendo? O sol, ele vem, gente, ele vem que ele pega tudo aqui, né? Então, a gente tava com intenção de colocar todo, pelo menos, nessas duas repartição aqui, deixa eu mostrar. Ó, tem daqui até aqui e daqui até ali. Colocar um toldo, por quê? Porque aí a gente consegue usar esse espaço, porque quando o sol está desse lado, gente, ele vem direto nessa mesa. Teve um dia que nós fizemos um café da tarde aqui, ninguém conseguiu comer aqui, tivemos que levar tudo pra cozinha lá dentro, por quê? Porque o sol pegou essa mesa toda, refrigerante tava derretendo, tudo derretendo aqui em cima, aí tivemos que correr levar tudo lá pra dentro, e eu queria usar aqui, por quê? Bateu água com a mangueira, pronto, né? Puxa com o rodo, não precisa secar, é muito mais prático. Então, eu peguei esse toldo que ele estava lá do outro lado, né? Que antes ele ficava ali, em frente à cozinha, porque tinha mesa aqui que a gente tomava sempre café da tarde, antes de eu reformar a cozinha, a gente usava aqui, ó, não tinha pia aqui fora, então a mesa ficava aqui, a gente almoçava, tomava café da tarde, tudo nessa mesa, que é a mesa que tá guardada lá embaixo, que é dessas cadeiras aqui. Aí, como essa mesa é grandona, aí eu deixei ela aqui, porque é mais difícil ficar carregando ela, né? Guardando ela, então, deixei já ela fixo. Aí, o que que eu fiz? O pessoal ia vir aqui no feriado, aí eu peguei esse toldo, dei uma limpadinha, e coloquei ali o arame, ó, e desenrolei ele, deixei. Aí, o sol não pegou a mesa toda, o sol só pegou aquela pontinha lá. Mas, enfim, ó, tá vendo? eu precisaria fazer um toldo pra essas duas partes, ó, é o suficiente. Essa daqui, e essa daqui. Eu medi uma da dois, aquela ali da 2,80, por 1,16, até a parte de cima aqui, né? E aqui, 1,16 por 3,80. Entendeu? Mas, também, se eu colocar, eu tenho plástico preto, só que se eu colocar plástico preto, vai ficar escuro, né, gente? E aqui, ó, o Xande, ele tinha feito esse suporte pra colocar o gás, tanto que o gás já está aqui, ó, no jeito. Olha lá, acho que o gás, olha lá, tá vendo? Caique colocou pra mim aqui ontem, né? Então, já tá o gás aqui, o fogão industrial, aí aqui, churrasqueira, bancada, pia, e aqui o fogão a lenha, que eu não sei se vai ser usado, a mesa aqui também, porque sempre precisa apoiar as coisas, tanto pra assar, pra cozinhar, né? Então, sempre precisa assar, olha que bonitinho. Sempre precisa ter uma bancada, pra gente tá trabalhando na cozinha, né? E olha como ficou bonitinho, esse banco tá aqui, mas, na verdade, esse banco eu uso pra apoiar os baldes, então, ele fica lá. Eu que trouxe aqui outro dia, pra sentar, pra piar com o pessoal. Mas, é isso, ó. Aí, de agora, sim, a gente precisaria muito, só que eu vi um todo, gente, sério, dois e pouco, por um e oitenta, gente, quase mil reais. Aqui, é três e noventa, por um e dezesseis, lá também, um e dezesseis, por dois e oitenta, alguma coisa assim, acho que aqui é dois e oitenta, três e oitenta também, é um metro maior que ali, ó. Então, quer dizer, ia ficar uma fortuna, quase dois mil, dois, dois, né, todo. Então, eu vou ver o que que a gente consegue bolar aí, pra camuflar o sol. Agora não, agora não tem, tá vendo? Porque o sol tá daquele lado lá, ó. Aí, quando ele vira, né, quando ele vira, o céu é aberto, tá vendo? Não tem nada que camufla. Aí, ele entra diretão. Aí, eu não consigo nem tomar café da tarde aqui na cozinha, porque ele entra dentro da cozinha, entra em cima da mesa, tudo, né, enfim. Mas, é isso, tá? Mas, eu já tô meio que deixando no jeito, eu tirei o fogãozinho que tava aqui, já levei pra lá. E se eu colocar o todo, também camufla o vento, pra poder usar o fogão. Aí, eu tinha feito até as medidas aqui, ó. Eu medi tudo. Ah, tá aqui, ó. Três e oitenta por um e dezesseis, e aqui, dois e noventa por um e dezesseis. Esse aqui, ele é esse aqui, esse é esse espaço aqui. falei pro chãozinho que eu quero usar mais a parte de fora aqui, né, não usar tanto lá dentro, usar mais o freezer aqui fora, tudo que for de geladeira, deixar aqui fora, que nem o fogão, já deixar o gás aqui no jeito também, pra poder chegar acendendo o fogão, né, enfim. Tô querendo, gente, dar uma limpada nesse armário, em cima dessa pia. Embaixo da pia aqui, eu já limpei tudinho esses dias, eu tirei um monte de embalagem vazia, gente. Eu não sei, eu fico assim, ah, eu acho que eu vou usar, ah, acho que eu vou fazer. E fico guardando aquele monte de embalagem, né, e por fim não usa nada, não faz é nada, né, não deu tempo de fazer nada, tive que fazer repouso, que nem agora em janeiro, provavelmente eu também vou ter que fazer, a partir da, do, do dia 15 em diante aí, né, eu vou ter que fazer repouso, então, é, limpei, joguei tudo fora, joguei assim, coloquei lá fora, e o pessoal, eles levam pra reciclagem, então eles vendem, né, então tinha muita embalagem, galãozinho, coisinha, sabe, desocupei muito espaço, aqui é grande, se você não tomar cuidado, você junta um monte de lixo, vamos dizer assim, eu vou então, dar uma lavadinha, nessas coisas aqui de dentro, ó, eu acabei de molhar a minha mosteira, ah, eu devia ter comprado mais, dessa daqui, viu gente, devia, sério, cinco reais, olha como ela já tá grande, ó, e ela é linda, ó, ela é toda furadinha, ontem o Xande falou assim, você viu que tão comendo tudo, sua planta, eu saí aqui fora desesperada, eu falei, que planta que tão comendo, ele falou, essa aqui, ó, aí ele colocou a mão, o Xande e as piadas dele, né, mas eu fiquei desesperado, ó, ela gosta de bastante água, o certo é eu já colocar ela numa cuia maior, mas, eu não vou mexer com planta nem no final de ano, e provavelmente em janeiro também não, aí depois eu compro uma cuia grande, pra passar ela já, porque ela já tá ampliando, e ela é linda, gente, ela é da mesma família da costela de Adão, tá bom? Eu vou tirar as coisas daqui, ó, porque pega muito pó, mesmo o armário fechado, fechado, quem, quem tem varanda aí, né, que tem móveis fora, né, da casa, pro lado de fora, vai saber o que eu tô dizendo, gente, é impressionante, eu sempre mantenho fechado esse armário, e tem poeira aqui dentro, cês acreditam, ó, ó meu dedo, e tem poeira, então, eu, também é um lugar que eu não fico usando a louça, quando eu vou usar, eu lavo, né, mas eu vou tirar, isso aqui é álcool, álcool com a flor da lavanda, peguei a flor, coloquei no álcool e deixei, ó, curti, ficou bem cheiroso, tá vendo? Eu vou dar uma lavadinha nessas coisas, e vou limpar esse móvel, as marquinhas dos copos, tá vendo? Em volta, pó, não era pra ter pó, né, gente, porque, eu acho que não era pra ter pó, porque é fechado o negócio, isso, ai, meu Deus, eu vou lavar tudo aqui, é verdade, eu comprei esse aqui, ó, comprei esse aqui pra acender o fogão, nem usei ainda, esse aqui eu lavei já, tá tudo lavadinho, esses pratos aqui, ó, eu já lavei tudo, e provavelmente vai ser esses pratos que vão ser usados, é, no dia 31 e dia 1º, é de plástico, é leve, não tem perigo de quebrar, eu comprei vários, esses pratinhos aqui, gente, eu paguei um real em cada, na loja de um real, tá vendo? E ele é bom, é um plástico duro, tá? Aí eu fui comprando, que nem eu, eu comprei 10 desse, depois da outra vez eu comprei 10 desse, 10 desse, então só aqui já são 30, né? Aqui eu acho que são 20, eu acho que são 20 pratos, aí eu comprei preto, porque da outra vez não tinha preto, né? Aí essa última vez que eu fui tinha, aí eu comprei tudo pretinho assim, se não eu tinha comprado tudo preto, esse aqui foi o primeiro que eu comprei, eu morava na outra casa, e eu comprei pra deixar na parte da churrasqueira, porque eu tenho prato de vidro aqui, mas é mais pesado, ocupa espaço, quando se reúne, sempre tem bastante criança junto, aí se torna menos perigoso, esse foi o primeiro que eu comprei. E é isso, ó. Fica a dica pra vocês, né? Pegar esses pratos na loja de um real, aí quando for reunir bastante gente, o prato descartável, o pratinho descartável, eu não gosto, prato, por quê? Você vai pegar, você vai comer ele em torta, não tem firmeza, esse aqui não, ele tem firmeza, qualquer um desses que você pegar, ó, ele é firme, então você tá comendo aqui, não corre o risco do prato em torta, tá bom? E de vidro, ocupa muito espaço, esse aqui não, esse aqui, que nem ali, ó, tem 20 pratos, e é uma pilinha pequena. Então, é, o prato, eu gosto de usar prato normal, agora o resto de descartáveis, copinho, eu gosto de usar descartável, e aquelas com boquinha pra sobremesa, descartável também, e a colherzinha pra sobremesa, né? Se alguém for chupar sorvete e tal, descartável. Agora, é, garfo, faca e prato, eu gosto de usar normal, tá? E aí 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 Prontinho, pessoal. A Amanda tava aqui, que ela tá decorando restativo individual. Aí, eu fiquei ouvindo ela enquanto eu estava terminando. Mas, olha só. Esse aqui eu vou lavar no dia, que aí eu coloco água filtrada e pedra de gelo. E ele fica gelado o dia todo. Ali, se eu conseguir, eu vou comprar outro pote. Porque eu gosto de colocar água no sabão. Porque eu não uso detergente, tá? Lavei essa pia. Aqui, olha só como ficou. Depois, eu vou ver se tem mais algum copo pra colocar aqui fora. Aqui é prato raso. Prato fundo, ó. Que lá dentro eu uso os brancos, né? E aqui é esse esquadrado de plástico. Deixei uma jarra aqui, eu preciso buscar a tampa dela. Xícara lá atrás, caneca e os copos, né? E também é assim, né, gente? É só pra usar assim. Quando é usado copo de vidro, é porque é pouquinha pessoa. Quando é bastante gente, já é copo descartável. Aqui, ó, eu dei uma esfregada com pano. Depois, eu vim torcendo. Passei pano em todos esses pratos aqui. São 29 pratos e aqui tem 38, tá? Então, tem bastante prato. Esse aqui eu vou deixar aqui pra não sumir. E tá tudo limpinho aqui. Esse aqui também tá limpo, organizado. Aí, passei um pano aqui e passei um pano aqui, ó, nessa mesa. Aí, amanhã, eu acho que eu jogo uma aguinha aqui já pra lavar churrasqueira. Porque não adianta lavar hoje que vai pegar poeira. Aí, eu já guardo essas coisas aqui pro fogão ficar livre. Aquele ali, eu tenho que entregar pra irmã. E eu vou dar uma organizada aqui. Deixar mais acessível pro pessoal que for fazer comida. Abrir a gaveta, já achar talher, achar o que precisar, né? E é isso, pessoal. Aqui, ó. Aqui, o bastidor da minha turma. Bom dia, gente. Ivi, conta pro pessoal que a Amanda deu banho em você ontem, fia. Conta. Conta, meu zóio azul. A Amanda deu banho em mim ontem, gente. Ontem eu pelezei, é. Ontem foi uma beleza. O que você rosa me odeia? A parte ruim fica só pra mim? Elas não gostam. A Amanda chega a perder, elas caem fora. Ah, mas a Amanda é ruim. Eu não sou ruim, não. Eu sou bem bovinha, bem amorosinha. A Amanda é a que mais educa elas. O resto só fica dando cavedar. Ninguém educa essas gatas. Aí, cria aí gatas mimadas. Tem que ser mimada mesmo. Tem que ser mimada mesmo. Ela tava banho deitada dentro da água. Tipo assim, vai, me lava aí, Amanda, vai. Aí eu perguntava se ela tava bem, ela falava... Não respondia, hein. E aí, Amanda, tá decorando o recitativo? Já decorei já, ó. Vira aí pra eu ver, então. Vai, vai ali, por causa da claridade. Toca aí, vem ser meu auxiliar. Vai, vem exercício que eu cargo. Vai. É... Deus ser louvado. Amém. Com a ajuda de Deus, eu irei recitar Salmos 42, verso 1 em diante. Como servo o brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derrama minha alma. Pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus. Com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. O auxiliar. É, o auxiliar não está auxiliando, né? É, eu tenho que deixar o tempo. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, desde os hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo. É, a oração ao Deus da minha vida. Direi. Direi a Deus a minha rocha. Por que te esqueceste de mim? Por que ando de nojo por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Por que estás abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Esperem em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha vida e o meu Deus. Agradecendo-se por que todo Deus seja louvado. Amém. Que linda, filha. Deus abençoe. Gente, todo mundo pergunta o que é recitativo. O recitativo é uma parte da palavra de Deus, da Bíblia recitada, tá? É tudo baseado na Bíblia. Nós temos dois recitativos na congregação. E só recita mocidade. Então, aqueles que são casados não recitam. Nós temos os versinhos, que é um papelzinho que eles entregam. E a gente faz uma fila. E aí, por exemplo, Salmos 23. Aí vai um e lê. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me em paz, inverte espaços. E por aí vai a fila inteira. E depois nós temos o recitativo individual. Que aí é opcional você ir ou não. Na verdade, os dois são opcionais, né? Só que aí a gente recita. E aí, no individual, você decora o tanto que você quer daquela palavra. E aí você fala. No meu caso, eu decorei o Salmos 42, que são 11 versos. Parabéns. Deus abençoe. Eu sei outro, hein? Ó, Salmos 120. Na minha angústia, na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. O Senhor livra a minha alma dos lados mentirosos da linha enganadora. Que te dará o que te acrescentará à linha enganadora? Flechas agudas do valente com brasas de zimbro. Adivinha que peregrino, mas é que habito nas tendas de que dar. A minha alma há bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Receba. É assim, o recitativo é assim. Depois que recitou, aí sim que você decora. Ela tá decorando pra domingo, que é a última reunião de jovens. Aí depois que ela recitar aquele ali, ela vai estar recitando igual esse que ela recitou agora. Eu acho lindo a Melissa que ela espera eu limpar a mesa pra ela deitar. Ela tá te ouvindo. Ô custódio, underlock. Custódio. Já troquei de roupa aqui, ó. Coloquei a sandalinha, uma saia da Lady Look. Coloquei minha blusinha. Deixei tudo limpo lá, embora a Mel já está usufruindo da mesa. Lembra que eu falei pra vocês que toda vez que a gente vai usar, a gente tem que limpar antes por causa disso, ó. Porque eu sei que vem vento, voas coisas, voas sujeiras. Às vezes, ou ela ou até outro gato pode pular ali, porque é um ambiente aberto. Então, que nem eu limpei, mas quando a gente for usar, o pessoal tiver aqui, aí eu limpo na hora, né? Eu vou com a Amanda, eu vou ver se eu compro uma boia pra piscina. Vou ver se eu compro já os descartáveis pra deixar. Porque no mercado é muito caro. Aí, o dia que eu for com o Xande no mercado, eu já não preciso me preocupar com isso, né? A parte de descartáveis. E vou dar uma passeada com ela, porque a gente tá dentro de casa faz o quê? Uma semana. Sem sair, né? E claro que a gente foi na igreja, né? Mas passear, sim, né? E a professora ali já tá entediada. Não posso esquecer de encher meu galão, né? Mas isso aqui, ó, gente, foi um sarro na live do Grupo Motivacional. E agora eu só saio com ele, ó. Tem dois litros e meio. E eu coloco o gelo aqui, mantém a água geladinha e eu deixo dentro do carro. Maravilha. Olha só, eu nem saí de dentro de casa ainda. Estamos na garagem. Ó. Uma querida professora com a sua pequena garrafa. Gente do céu. E é assim, encher a garrafa, encher essa garrafa, parece dar vontade de beber água, né, Amanda? Eu não sei se é pela cor, né? Eu acho que você tem que aproveitar e comprar uma dessa pra você, porque aí ela leva na escola, fico o dia inteiro com ela. Porque só tinha mais três lá no mercado. É meio difícil de se locomover, né? Ela tem a bolsa. É eu a bolsa, minhas cinquenta coisas que eu levo. E ela tem alça, né? Aí dá pra você... Mas ela deixa na mesa. Ela não vai ficar passeando com a garrafa. A gente saindo de casa, olha só a princesa, ó. Coisa linda. Banhadinha, cheirosa. Olha o olhar dela de brava pra você, Amanda. Vai nem pra enxergar o olho dela. Olha lá. Vamos. Vamos parar nessa loja. Aqui tem, gente? Pra ver se... Pra ver se tem, né, Amanda? Vamos parar no aqui tem pra ver se tem, né? É. Pra ver se tem algumas coisas de piscina. Vamos ver se a gente acha alguma boia, né? Mas a gente já sabe o preço na outra loja. É que aqui é caminho. Então a gente vai parar aqui. Se o preço tiver mais alto, claro que a gente vai na outra, né? É. Já saímos da loja que tem. Até tinha, né, Amanda? Mas tava mais caro a boia. Aí a gente tá vindo na Maravilhas do Lar. Tamo levando o carro da Amanda dar uma volta. Porque faz uns cinco dias que ele tá lá parado, estacionado, né, Amanda? Tadinho. Lá na grama. Ninguém mexeu nele, mas nem pra mudar de lugar. Chegamos em casa, gente. Pensa no calor que está por aqui. Meu Deus do céu. Vou até mostrar as comprinhas aqui fora pra vocês. Agora são uma e vinte e seis, tá? Eu fui em duas lojas. Eu fui na loja que tem. Que foi aquela primeira loja. E a Maravilhas do Lar, tá? Aí, na que tem, nós pegamos essa bomba. Pra encher as boias. Eu não sei se vai dar certo. Qualquer coisa depois eu troco. Porque eu falei pra Amanda que se for muito difícil, compensa levar no posto, né? Que aí o Xande enche no compreensor. Essa daqui foi trinta reais, tá? Peguei duas bolas assim, ó. Pra criança mesmo. Essa aqui foi quatro e noventa e nove. Tá? Peguei duas assim. Porque não é todos brinquedos que podem brincar dentro da piscina. A gente tem uma bola, assim, própria de piscina. Ela é um pouquinho mais grossa. E a gente brinca, né? E aí, sempre que a gente tá brincando, as crianças ficam querendo a bola também. Porque, às vezes, a gente tá jogando vôlei lá dentro. E aí, as crianças querem. Aí, essas daqui eu vou deixar já pra eles. Que é bem levinha. Aí, eu peguei duas, porque não é sempre também que usa, né? Depois, a gente tem que guardar tudo lá embaixo. Aí, peguei aqui amendoim. Esse japonês e esse aqui crocante cebola e salsa. O Kaique gosta bastante de amendoim. Então, eu peguei dois. Um e setenta cada com cem gramas. Vem aqui, Bips. Vem aqui ver as comprinhas. Vem. Vem aqui. Vem. Ela estranhou, porque eu não fui na cozinha com as compras. E comprei dois desse aqui, ó. Um, esse aqui foi nove e noventa. É, eu tenho um garfo desse pra mexer a carne na churrasqueira. Só que o meu é curtinho, assim, ó. Ele é curtinho, o cabo. Aí, você fica com a mão tudo lá dentro queimando. Esse aqui é mais comprido, né? Então, eu peguei um desse aqui. Foi nove e noventa. Ele é bem mais comprido. Dá pra mexer melhor a carne, tá? E eu comprei um desse aqui de pegar macarrão pequenininho. Olha que pitico. A minha colher de pegar rosa e a minha concha de pegar o feijão é bem pequenininha também, tá? E aí, eu peguei agora esse aqui. Aí, eu deixo lá dentro pra gente no dia a dia. E eu tenho um grandão que aí eu vou deixar aqui fora. Aqui fora eu faço as coisas quando vem bastante gente, né? Então, eu vou deixar esse lá dentro e o outro eu vou trazer pra fora. Olha que bonitinho. Esse aqui foi sete e noventa e nove. E eu achei bem grossinho, viu? Muito boa a qualidade. Gosto bastante. Eu ia pegar outras colheres desse tamanho de servir, né? Tava sete e noventa e nove também. Mas eu falei, ah, não. Porque depois você vai indo, vai indo. Quando você vê, você gastou uma fortuna, né? Então, lá na... Aqui tem, foi essas comprinhas. Aí, na Maravilhas do Lar, eu peguei três espaguete. Gente, eram os últimos. O dia que eu fui com a Amanda, tinha um negócio lá imenso, cheio de espaguete lá fora também. Hoje, eu fui lá, tinha... Acho que ficou mais uns quatro só. O resto, acabou tudo. Então, eu peguei três. Cinco e noventa e nove. Nos outros lugares, tá tudo assim. Nove e noventa, quinze reais. Aí, eu peguei mais três, porque o dia que eu brinquei aqui, né? No feriado, eu vi que faltou espaguete, tá? Porque a piscina, ela é funda. E aí, todo mundo usa, né? Pra não afundar. Então, eu garanti, pelo menos, pra eu poder usar. Três espaguete, cinco e noventa e nove. Tá? A menina enrolou assim. Até falei pra ela, nossa, eu nunca coloquei o espaguete assim, né? Aí, eu acho que nós compramos seis. Deve ter uns nove no total agora. Acho que coisas pra piscina é a primeira vez que a gente para pra comprar, né? Porque quando a piscina ficou pronta, ela ficou pronta no dia vinte e oito de dezembro. Até então, eu nem sabia se ela ia ficar pronta ou não pra virada de ano. Ela ficou pronta no dia vinte e oito de dezembro. Aí, eu lembro que a gente correu comprar uns espaguete. Aí, nós pegamos, acho que uns cinco, né? E boy, a gente não comprou. E compramos aquela bola que eu falei que a gente tem aí. Só. Aí, agora, depois de dois anos, né? Que a gente foi comprar. Hoje é dia... Dia vinte e oito. Dois anos. Dois anos que a piscina ficou pronta, né? A reforma. Então, agora que eu fui lá fazer mais uma comprinha de coisas pra piscina. Agora, eu comprei de novo. Durou dois anos, né? Dois anos aí. Aí, gente, aqui o vento tá levando tudo. Amanda pegou essa caixinha aqui. Foi nove e noventa e nove pra guardar joguinhos de carta, sabe? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Então, a gente tem uno. Aí, eu comprei hoje... Olha só. Eu comprei esse jogo do mico. Que é pra entreter o pessoal mesmo. Passar um dia brincando, tá vendo? Então, tipo assim. Guarda aqui dentro, né? Esse aqui, rouba monte. Que é umas imagens, uns desenhos. Não sei como joga. A gente tem o uno, né? Então, é bem gostoso você sentar com o pessoal, né? Pra brincar também. Aí, foi nove e noventa e nove cada joguinho desse, tá? Tinha mais caro, mas eu peguei do mais baratinho. Comprei um desse aqui, ó. Com dez unidades. É... Curativo. Às vezes você se corta, né? E precisa só tampar a parte que tá cortada. Aí, foi três e quarenta e nove com dez unidades, tá? É bom ter aqui na chácara. Isso aqui, eu... Quase todas as vezes que eu vou lá, eu compro. E sempre falta. Que nem agora. Eu comprei duas blusinhas assim. Uma preta. E dois vestidos. Aí, eu penduro essas roupas assim. Eu quase não guardo roupa na gaveta. Na gaveta é roupa de... É, lady look, roupa íntima, né? E... O que que acontece? Acabou meus cabides. Então, eu comprei. São dez unidades. Eu gosto desse aqui, porque ele tem esse afundado aqui, ó. Que é onde a roupa engancha e não escorrega. E foi nove e noventa, dez unidades, tá? Aí, gente. Comprei esse kit aqui. De garfo. Tava assim. Todos os garfos lá, tava assim. Na Maravilhas do Lar. Dois noventa e nove, três noventa e nove. O mais barato. Eu falei, se eu comprar dez... Já vai pra trinta e pouco, né? Aí, eu comprei esse aqui, ó. Que vem... Seis peças por nove e noventa, tá? Vem seis peças. Aí, eu comprei só o garfo. Porque eu tenho bastante colher. E faca também. Não é todo mundo que fica comendo com a faca. Porque a maioria do pessoal... Ela viu que é novidade, ó. Ela tá se esticando na madeira ali do... Do porta-bujol. A maioria do pessoal, eles... Por exemplo, eles vêm aqui, pegam uma carne assada... E saem andando, comendo só com o garfo e o prato. Não pega assim, ai, colher, faca, garfo, pra sentar. É um ou outro que senta. E as crianças usam a colher. Então, eu peguei aqui, ó. Três... Não. Seis, doze, dezoito, tá? Com os que eu tenho aqui, vai dar tranquilo. Porque eu somei lá, vai dar... Mais ou menos, é... Quarenta e cinco pessoas. Contando com as crianças, tá bom? Então, aqui tem dezoito, tá? Aí, depois que eu desapertar, eu vou lá e pego mais dois. Já pra deixar aqui mesmo. Aí, eu compro tudo igual. Porque eu tenho seis rosas, seis brancos aí. Aí, eu... Mais pra frente, eu compro tudo a mesma cor. Esse aqui é cabo preto. Da marca Fratelli, tá bom? Gostei bastante, né? Então, peguei esse aqui. Isso aqui vai ser uma coisa que vai ser muito usado. E aí, como eu mostrei pra vocês hoje, já tem os pratos, né? Eu tenho mais de sessenta e oito pratos ali. Então, vai dar tranquilo, tá bom? E pegamos boia infantil. Por quê? A Amanda comprou duas boias de adulto. E aí, as crianças, elas queriam ficar na boia de adulto. E a boia de adulto, as crianças passam direto. Então, tem que ficar de olho. E essa daqui, não. Essa daqui é própria pra criança. Então, a circunferência é certinha pra eles, tá? Nós pegamos quatro unidades. Foi sete e noventa e nove. Na que tem, na loja que tem, tava quatorze e noventa e nove cada, gente. A mesma marca, tá? É quatorze e dezenove e noventa e nove. Essa daqui é de bichinhos variados. Essa daqui é de golfinho. Essa aqui é de sereia. E essa também é de sereia, tá? Então, pegamos quatro unidades aqui. Pra as crianças se entreter lá dentro da piscina, né? Essa daqui é aquela boia própria pra criança. Então, também não vai ocupar muito espaço, tá? Essas foram as comprinhas. Agora, eu passei lá no serviço do Xande, né? Porque é caminho. Aí, a gente sempre passa pra dar uma olhadinha nele. Aí, ele tava combinando da gente ir amanhã no mercado. Porque dia trinta vai ser meio puxado pra mim. E eu quero congregar também. Aí, ele chega duas horas pra gente ir pro mercado. Vai tá lotado. Voltar, chegar aqui cansado. Se arrumar pra ir pro culto. Então, a gente tá combinando de amanhã. Mas aí, eu mostro pra vocês, tá bom? Aqui, cada um vai trazer o que Deus preparar. Vai trazer parte de sobremesa. Sempre assim. Quando a gente se reúne, não é uma pessoa só que gasta, entendeu? Todo mundo. Quem toma refrigerante, traz refrigerante. Quem toma suco natural, traz o suco natural. Quem gosta de carne, traz carne. Quem gosta de frango, traz frango. Quem gosta de linguiça, traz linguiça. Cada um traz o seu. A gente junta e dá aquele montante, né? E, enfim. Aí, forma uma festa grande aí, tá bom? Mas é isso, gente. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Que eu vou guardar essas coisas. E vou editar esse vlog já pra amanhã. Porque eu não tenho vlog no canal. Então, é bem corrido. Eu gravar tudo num dia anterior. Pra no outro dia cedo, tá no canal, né? Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem gostou e não for inscrito, se inscreva no canal. A você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Quero agradecer o carinho de todos. Um super beijo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E, se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau!